Oi gente, meus amigos do YouTube, hoje eu vou mostrar para vocês uma outra invenção minha que eu dei o nome de pião magnético. Acontece o seguinte, eu tenho aqui essa base que eu montei aqui com quatro ímãs, e todos esses quatro ímãs, a parte que repele está empurrando para cima, a parte que repele está empurrando para cima, e eu vou mostrar agora um rotorzinho que eu montei, um rotorzinho com dois CDs, e o que que acontece? Aqui tem 18 ímãs, e todos esses 18 ímãs, a parte que repele está empurrando para cá, olha só, o que que acontece? Eu vou encaixar esse rotor bem aqui, nessa parte aqui, o que que acontece? Eu encaixando aqui, ele vai ficar suspenso, ele vai ficar suspenso, e ele vai ficar paradinho, mas se eu der um giro para a direita, ele vai rodar para a direita, e se eu girar para a esquerda, ele vai rolar para a esquerda, ele vai girar para a esquerda, eu quero que preste bem, muita atenção. Como eu estava dizendo, esses quatro ímãs aqui, eles estão empurrando para cima, e a parte que repele está empurrando para cima, e esse rotorzinho aqui, ele é composto por 16 ímãs, E a parte que repele dos ímãs, está empurrando para cá, o que que acontece? Se eu colocar ele aqui, ele vai ficar paradinho, mas se eu, deixa eu ajeitar a câmera, mas se eu der um giro, Se eu der um giro aqui para a direita, ele vai para a direita, presta atenção. Olha só, ele vai para a direita, ele gira para a direita. Está vendo? Ele está girando para a direita, aí eu vou dar uma paradinha, e vou girar ele para a esquerda, e vou girar ele para a esquerda. Olha aí, agora ele vai para a esquerda, está vendo? Agora eu vou dar mais uma paradinha, e girar ele novamente para a direita. Se eu deixar ele parado aqui, nada acontece, mas se eu girar ele para a direita, ele vai embora. Olha só, está pegando embalo, e se alguém gostar desse vídeo, Que dê um like aí, gente, e se inscreva no canal. Eu agradeço a todos. Agora eu vou dar mais uma paradinha. Olha só, como eu disse, se eu deixar ele paradinho aqui, nada acontece. Mas eu vou girar ele agora para a esquerda. Olha só. Girei para a esquerda, Ele está aí girando, pegando velocidade. Olha só que bacana. Se alguém gostar do vídeo, Se alguém gostar do vídeo, Dê um joinha aí, que a gente agradece. Eu vou dar uma paradinha, E agora eu vou girar ele para a frente. Vou girar ele para a frente agora. Olha só. Girei ele para a frente, Ele está aí para a frente. Está aí girando. Bacana, né? Vou dar mais uma paradinha. Se eu deixar ele parado aqui, gente, Eu coloquei um ponto aqui, Escuro. Porque aí fica mais fácil De ver ele girar. Agora eu vou dar uma paradinha aqui, E vou girar ele para a esquerda. Olha só. Está girando para a esquerda. E agora eu vou dar mais uma paradinha aqui. Como eu disse, gente, Se eu deixar ele parado aqui, Nada acontece. Mas se eu forçar ele girar, Ou para a esquerda ou direita, Ele vai embora. Porque eu vou girar ele agora para a direita. Está pegando embalo. Está indo. Vou dar mais uma paradinha agora, E explicar para vocês. Aqui é um rotor. É um rotorzinho Feito com 16 imãs. A parte que repele dele, Está todo empurrando para cima. Para cima sim. E essa parte que repele dos imãs aqui da base, Está empurrando para cima também. O que acontece? Se eu girar, Se eu virar ele aqui, Essa parte aqui está empurrando para baixo, E essa parte para cima. O que acontece? Eu vou colocar ele aqui, E ele vai ficar suspenso. Ele vai ficar suspenso. Mas se eu der um giro para a direita, Ele vai embora. Está vendo? Está girando. Bacana, né? Está aí girando. Agora eu vou dar mais uma paradinha. E vou girar ele para a esquerda. Olha só. Está aí funcionando. Bacana. Agora eu vou dar mais uma paradinha. E vou girar ele para a direita. Agora eu vou girar ele para a direita. E deixar ele funcionando aí para vocês verem. Está aí funcionando. Está funcionando. Vou mostrar por baixo aqui. Vou mostrar do lado. Olha só. Vou mostrar de todos os ângulos aqui para vocês verem. Está vendo? Olha aí. Está girando para a direita agora. Eu deixei funcionando aqui para vocês verem. O funcionamento. Vou deixar ele funcionando bem de longe para vocês verem. Está aí funcionando. E quem gostar desse vídeo aí. Que dê um joinha aí. E se inscreva no canal. Está bom? Um abraço a todos. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.